E rapaziada, continuando o evento aqui, vocês não assistiram que eu acabei de correr com o Jeta, estamos na área 011, um evento de lista aqui de São Paulo, são os carros mais rápidos de São Paulo. E acontece o que? Aqui os carros mais rápidos vão competindo entre eles na lista, pra ver quem sobe, quem desce, quem é o melhor de São Paulo, quem não é. Tem várias outras áreas correndo, inclusive eu vou até o Diego Faustino correr lá com ele. E agora vai começar o famoso Shark Tank, como que são esses? São 16 carros, vão correr entre eles. E a eliminatória, correu, perdeu, tá fora. O primeiro colocado, o cara que conseguir ganhar no final, vai ter a chance de disputar uma entrada na lista contra o último carro da lista, o carro mais lento que tiver na lista dos 10. A gente tá falando que vai entrar aí o mal de DTRS, o Subaru do Costela já tá na lista, tração traseira, tração dianteira, vai ser animal. Então vamos acompanhar essa eliminatória, tomara que vá todo mundo bem. E aqui, quem eu ver ele deixa eu gravar. Opa! Enfim, voltando aqui, o carro tá bonito o cara, né? Vamos acompanhar a corrida, vamos ver quem vai ficar em primeiro no Shark Tank, eu vou filmar pra vocês também a disputa desse cara entrando na lista. E é isso aí, tamo junto, tomara que você curta. Metinha de 300 likes pra fortalecer o tetraplástico mais sexy no Brasil. Já se inscreve também que eu quero chegar a 100 mil, conseguir minha placa, então conto com você. Bora lá que eu vou mostrar um pouquinho como é o evento pra vocês, que tem muito carro rápido, mano. Galera, já estamos na pista, vai começar. Esse aqui é um dos fidelizadores aqui de saldo. E ele me deixou conto sozinho, valeu. Bom, enfim, vamos continuar aqui enquanto ele tá resolvendo o label. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Oh my God, e o cego, filha da puta! E o front, porra! Vai tomar no cu, porra! Não adianta. Agora ele... E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Perdeu! Ganhou! É mentira! De novo! Ganhou! Ganhou! De novo! Ganhou! 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 Perdeu! Ganhou! Ganhou! Perdeu! 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 Ganhou! 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 sai fora, vai indo, vai indo, saiu campeão aí depois a gente vai disputar com os perdedores da lista, mas não é necessário apresentar o carro, W.O. se o carro da lista não estiver aí, ele vai entrar direto já na lista caralho, que louco bom, você me depois, lá em São Paulo você me dá uma entrevista pra gente explicar melhor pra galera? sim, a gente vai fazer uma entrevista legal lá, explicar completo isso daí pra vocês valeu galera boa sorte, piloto ó galera eles já estão sorteando aqui vai ser ali no cone, e eu vou ali agora mostrar pra vocês o mapa antes, vou comer essa carne e uma coca-cola, porque eu não almocei, já são 6 horas da tarde ó lá, colezinho louco ó o pai aí, ó, esse é monstro hein, vocês viram como funciona e é mais ou menos aqui, ó aqui é o placar da área 011, até o símbolo deles ali, tem o Instagram deles na descrição aí vai lá, Francisco contra André Rodrigo contra Ricardo José contra Clóvis Kleber contra Renato Alex contra Kátia essa Kátia, mano que orgulho, véi que orgulho de ver mulher correndo dando benga nos caras isso que ela falou que tá acertando o carro Guilherme, Rafael, Rodrigo, Jader, Adriane Rodrigo, cara, tem vários Rodrigo, né você viu que o Rodrigo nasceu pra ser piloto meu nome é Rodrigo, pra quem não sabe seu nome é Duby bom, todo mundo aí, por favor torcendo pelas 52 52, Kátia é que minha mulher também é japonesa se eu não torcer pra japonesa, ela me bate vai que eu fico aleijado, só imagina vai começar, papai 16 pra tentar entrar na lista mais rápida de São Paulo só imagina agora vai um DP que vai entrar na lista com certeza boa sorte, pilotos caralho, véi olha lá, os caras tudo gritando, mano pô, vai, olha lá, os caras, olha os caras tudo louco esse áudio é do capeta, mano esse áudio é do capeta é do capeta, mano o que é que é? A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL É o W.O., mas os caras vão falar que não foi mais o que eu vou correr. 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai!